Música Vou mostrando como sou Música Oi, eu sou a Deia Eu sou, antes de tudo, uma leitora compulsiva E agora eu estou aqui para apresentar Esse novo pequeno espaço Dentro de um espaço maior aqui no Youtube Que é o Literatura no Quintal Que é um espaço de cultura e arte Aqui na minha cidade Onde eu vou falar sobre os livros que eu leio Os livros que eu vou ler E outras coisas relacionadas à literatura Que forem aparecendo por aí Eu acho que todo mundo quer ser amado O artista, mais do que ninguém, quer ser amado Então você está buscando o outro Você está buscando encontrar o outro Quando você faz arte, você está buscando o outro Você está dizendo, o outro está buscando Quem compactui daquele seu diálogo Daquele seu discurso A loucura, quando dá um grande número de pessoas Chama-se sociedade contemporânea Quando dá uma pessoa só Interna-se essa pessoa Esse é um trecho do livro Jesus Cristo Bebi a Cerveja Do Afonso Cruz Que é um dos grandes escritores contemporâneos portugueses Bom, começa estranha A edição brasileira É careta E a portuguesa tem uma capa incrível E eu confesso que eu fui muito atraída pela capa Eu comprei esse livro na época Do lançamento dele E agora que ele foi lançado no Brasil Acho que no ano passado Ele conta a história de uma menina Que a avó dela quer conhecer a Terra Santa Então ela se propõe Como a avó dela não tem uma mobilidade Ela quem cuida da avó Ela se propõe a recriar a Terra Santa Para que a avó dela conheça Então é um livro Ele me lembra muito A Montanha Mágica do Thomas Mann Tem um personagem que parece com o Seitembrini Que é um dos personagens que eu mais amo na literatura E é um livro que consegue passar Da história da menina Ele faz questionamentos sobre a sociedade Faz questionamentos de consumo Porque o Afonso Cruz é um ator muito crítico Embora ele tenha uma literatura muito poética Ele é muito crítico Acerca dos nossos valores morais De muito do que acontece no mundo contemporâneo E a história do Jesus Cristo Que está inserida aqui É muito divertida É interessante também nesse livro Que ele passa De uma história super dolorosa Que a menina está perdendo a avó Que a avó está sofrendo Ele passa por uma história De levar a mulher no clube de striptease Umas loucuras Ele vai a lugares muito diferentes E leva o leitor a muitos lugares Que são completamente inesperados A maioria dos livros do Afonso Cruz É assim Ele consegue ser divertido E também fala muito sério ao mesmo tempo E tem um burilar da palavra Que é muito próprio dos autores portugueses E é por isso que eles me atraem E é muito interessante Isso que acontece aqui A apresentação portuguesa Vem com um livrinho Que é o livro que um dos personagens lê Durante o livro Um dos personagens está lendo esse livro E ele vem como um encarte Na edição portuguesa A edição brasileira Não tem esse encarte Eu não sei se vem a história Que eu acredito que não Mas é muito legal A morte não ouve o pianista Então fica como dica de leitura Afonso Cruz Jesus Cristo Bebia Cerveja E todos os outros livros do autor É muito prazeroso falar sobre livros É muito prazeroso Ter uma oportunidade de dialogar sobre eles Mas é melhor ainda fazer isso Que nem eu estou fazendo agora Aqui debaixo do maracujazeiro Todo florido Com perfume que infelizmente As câmeras não conseguem captar Então é isso Vamos falar sobre livros Sobre literatura Sobre poesia Sejam todos muito bem-vindos Ao Literatura no Quintal Dentro do canal do Quintal Faiabondo Quintal Faiabondo Quintal Faiabondo Vamos lá.